Olá pessoal, eu sou Enki Mingrone, você está no canal Yoga Bavani, Yoga, Vida e Consciência e no vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo, deixa eu falar o nome certinho, Marco Antônio Guerreiro, lá no canal Alegria de Viver do Zé Graça. O título do vídeo é Exilados da Capela, então bora lá escutar o que o Marco tem a dizer, tomara que agora funcione tudo. Beleza, estamos aqui, vamos dar o play e ver se está tudo ok, vocês me escutam aí no chat, continuam me escutando, diga que sim por favor, vamos lá. Capela ia ser assim, claro, todo mundo... Peraí, deixa eu voltar aqui, maravilha, então ó, vamos iniciar, finalmente, tudo certo, vamos lá. Descontão, eu estou com a linha nova, o Marco Antônio também foi presenteado aqui com a linha nova da Harp, descontão do Urso, só até domingo, corre, que dá tempo, você está vendo esse vídeo, vai lá e aproveita. Meu querido Marco Antônio Guerreiro, sucesso absoluto no Paranormal, né, foi incrível, ninguém imaginava que Capela ia ser assim, claro, todo mundo fala muito, né, mas que ia ser um boom ali, né, quase meio milhão de pessoas ali. Mais, 570 mil já. Já chegou, eu olhei, caramba. Já passou. Já passou, então é um assunto que o brasileiro ama. Ah, mas tem de fora também. Tem, tem gente dos Estados Unidos lá que veio para o Instagram, tem gente da Europa, de Portugal. Que legal, hein. Tem de tudo lá no Instagram agora, lá. Então, vamos lá, o Marco Antônio fez assim, milhares de anotações incríveis, que ele é um estudioso, ele dedica a vida dele a isso, então é muito legal, né, o teatro também, claro, mas é legal as pessoas que realmente estudam e vão a fundo. Então, vamos começar, e da onde você quiser, você está livre para falar dessa história maravilhosa aí que você contou lá no Paranormal. Olha, Guiú, de lá para cá, mudou muita coisa, porque, principalmente com a questão da participação do pessoal, né, nos comentários, foram quase mil e quinhentos comentários, e eu, doido de vontade de responder ao pessoal, mas não consegui, então fui estudar algumas coisas que eles estavam me perguntando, né, uma delas é sobre, por exemplo, a ressonância Schurman. Tá. Eu, confesso, eu conhecia um pouco, por cima tal, eu fui estudar um pouco mais sobre ressonância Schurman, fui estudar um pouco mais sobre as coisas que eu falo, as coisas que eu gosto de falar sobre os capelinos, eu tento o máximo possível basear em dados científicos. Tá. Nem tudo dá para você ali alinhar exatamente com essas questões científicas, mas muita coisa hoje já é passível de você, não digo comprovar, porque quando as pessoas não querem acreditar, você pode colocar a coisa na frente, elas fazem de cegas. Mas tem muita coisa hoje que dá para você falar, pô, isso aqui tem um fundo muito forte de verdade. E uma dessas coisas que eu fui comprovar, tem muita informação na internet, muita, tem muita coisa que não bate, lé com o cré. Então uma das coisas que eu ficava muito encafifado é, realmente, quantos capelinos vieram para a Terra? Quantos? Tem de tudo na internet. Tem de 2 milhões, tem 50 milhões, tem, enfim, tem números astronômicos. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu fiz uma linha do tempo, que até te mostrei agora um pouquinho antes. Legal, muito boa. E essa linha do tempo eu me baseio também em dados antropológicos, históricos, geológicos, né? E vou comparando com o que fala a história dos capelinos. Tem uma informação que diz que vieram para a Terra 40 milhões de capelinos, ok? Tá. Aí eu fiz, tá bom, qual era a população da Terra na época que eles vieram? A última leva, que foram os hebreus, mais ou menos 2 mil antes de Cristo. Eu fui ver, consegui achar esse dado. Segundo a história, segundo os dados científicos, haviam 30 milhões de habitantes na Terra. Falei, opa, peraí, tiveram 40 milhões, nem todos estão encarnados, vamos colocar aqui, metade disso está encarnado, outra não, mais os terráqueos que aqui haviam, 30 milhões de habitantes aqui, bate essa informação. Então hoje eu posso afirmar quase com certeza, absoluta, né? que vieram para a Terra 40 milhões de capelinos. Nossa, vamos lá. A gente não tem como aferir com precisão quantos milhões de habitantes existiam lá na época dos hebreus, cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Existe sim essa estimativa de 30 bilhões, existem algumas estimativas que eu vi que são cerca de 27 bilhões, mas de verdade, de verdade, são estimativas, a gente não consegue dizer com precisão histórica que seja dessa maneira, tá? Então, não tem como, seja eu ou seja o Marco, total respeito ao que ele está colocando aqui, mas não tem como a gente dizer que é uma certeza absoluta que tal informação é verdadeira, porque ele aferiu que existe um dado que é uma estimativa que 30 milhões de pessoas existiam no planeta Terra na época dos hebreus, tá? Então, primeiro ponto para a gente tomar aqui é cuidado com o discurso, não que isso invalide o que ele vai trazer a partir daqui, mas é um dado que a gente tem que ter em mente, tá? Que não dá para a gente ter certeza absoluta simplesmente porque eu tenho um dado que corrobora uma informação que eu quero passar, tá? Lembra-se, esse dado de 30 milhões de pessoas, ele é uma estimativa, tudo bem? É uma estimativa, mas bora lá, vamos escutar um pouco mais do Marco. Muito, hein? Em naves, eles vieram em naves, da mesma maneira como irão para Quirão, ou Chupão, higienizador, deu o nome que você dê, em naves. E essas naves já estão perto aqui da Terra, já estão na Lua, do lado escuro da Lua, já recolhendo esses espíritos que não vão mais continuar aqui. Eu não, bom, vou te escutar um pouco mais. Estão sendo levados para lá, para ser levados para Quirão. Então, uma das informações que eu quis confirmar de novembro para cá, do Paranormal para cá, foi isso, tá? Tá, ele não falou, mas o meu questionamento é, essas naves são físicas, são astrafísicas? Ele não deixa claro, né? Porque se for nave física, todo mundo já teria visto, principalmente os chineses, que pousaram uma sonda, uma nave, no lado oculto da Lua, recentemente, nesse ano de 2024. Eram 40 milhões de capelinos para a Terra, em quatro grandes levas, né? A primeira, os arianos, lá nas montanhas do Tajiquistão, nas montanhas do Pami, a segunda leva os hindus, que vieram ali entre Paquistão e Índia, os egípcios, ali no vale do Nilo, por ali, e os últimos, os hebreus, entre o rio Tigres e Elfades. Legal, você tem até um mapa, é muito legal esse seu estudo, que aí dá para mostrar exatamente ali no mapa, para vocês entenderem como é legal o que o Marco Antônio está falando, acho que é esse aí, né? Esse último. É o de trás ali. Esse aqui, ó. É, pode mostrar aqui nessa câmera, então, ou eu seguro e você fala, que é mais legal, mostra aqui na minha, Gabriel, fala de novo, pode até apontar o dedo aqui. Vamos lá. Primeiro. Aqui nós temos o mapa, basicamente, da Ásia, do Oriente ali, certo? Aqui, ó, na região entre a China, o Bequistão, Tucumênistão, Afeganistão, tá aqui, ó, aqui, ó, Tajiquistão, nas montanhas do Pamir, aqui no Tajiquistão. É. Temos a primeira raça dos arianos. Legal. Que foi uma raça de guerreiros. De todas as raças, eram os menos espiritualizados. Tá. Eles vieram para cá e saíram pelo mundo guerreando, conquistando, e eles tiveram uma função importante, sabe por quê? Uhum. Eles miscigenaram todo mundo aqui. Uhum. Os outros três vieram e ficaram quietinhos nos seus cantos, entendeu? Uhum. Se assentaram, é, é, acampamento ali mesmo e ficaram por ali. Os arianos não. Então, o que a gente tem de mistura de raças hoje, a gente se deve à primeira raça, os arianos. Tá bom? Bom, pessoal, eu poderia simplesmente já encerrar o nosso react aqui, trazendo a informação de que, assim, não existe, nunca existiu uma raça ariana. Isso, apesar de ser muito falado, principalmente porque na literatura oriunda ali da teosofia, se fala um pouco também dessas raças e se coloca também os arianos em alguma medida, tá? Mas hoje já é mais do que sabido, já é comprovado de que essa tal raça ariana, ela não existiu. Um dos primeiros proponentes dessa teoria, pelo menos em tempos modernos, foi um cara chamado Max Muller, foi um alemão, que ele era um estudioso, ele era um linguista, e ele fez umas traduções de alguns textos sagrados lá na Índia, isso no final do século XIX, tá? No final do século XIX, início do século XX. Então esse alemão, ele chegou a propor de que toda a, digamos assim, a opulência do povo indiano, a cultura dos Vedas, toda aquela sabedoria, né, que ele entrou em contato por estar ali traduzindo os textos sagrados, na verdade, seria fruto da intervenção de um povo, que ele chamou de ariano, que coincidentemente tinha a sua origem no interior, numa aldeia do interior da Alemanha, né, do que hoje nós conhecemos como Alemanha, naquela época era Prússia. E aí esse cara, ele começou a ser, digamos assim, questionado pelos seus pares, e aí quando ele viu que a reputação dele estava indo pra Berlinda, ele falou, não, gente, calma, eu não tô falando de um povo, eu tô falando da língua. E aí começou a se criar um viés de que, na verdade, era uma língua ariana e não era um povo. Porque, assim, não existe uma outra justificativa pra essa hipótese da invasão ariana, que depois, politicamente, mudaram o nome pra migração ariana, a teoria da migração ariana, né, tiraram a invasão, porque pega mal, porque tava muito, e está muito escancarado, de que essa ideia de um povo ariano é uma ideia eurocentrista, né, ou seja, a Europa, ela tem que ser o centro da civilização. Não dá pra se admitir que outras civilizações, que não há europeias, que floresceram em solo europeu, têm uma primazia na história. Então, se cria elementos que a gente chama de eurocentrismo, né, pra modificar as narrativas, pra direcionar essas narrativas para a Europa, como sendo o ponto de, digamos assim, o ponto máximo de tudo, ok? Desculpem. Então, essa ideia da teoria da invasão ariana, de uma raça ariana, isso já está refutado, inclusive, geneticamente, arqueologicamente. Existem, na verdade, indícios do que o que ocorreu foi uma diáspora de indianos, ou seja, os indianos saíram e foram vasculhar a Ásia Central, chegando, muitas vezes, a ter influência até no leste europeu, tá? Esses caras encontraram, por exemplo, grãos de arroz fossilizados com alguns roedores, né, porque quando você fala de um povo que está saindo pra fazer uma migração, os caras não vão andando com um bonezinho, né, e tchau. Eles levam alimento, eles se preparam pra fazer a mudança de um local pro outro. Agora, por que que eles mudaram, o que que motivou essas mudanças, isso ainda é um objeto de debate, tá, entre os cientistas. Mas dentro dessa perspectiva de que esse grupo, né, de migrantes saíram carregando alimentos, carregando pequenos animais, né, foram aí descobertos, por exemplo, esses rastros, né, de arroz, né, fossilizado com roedores, que só existem lá no subcontinente indiano. É uma coisa que foi assim, olha, isso aqui é uma das provas de que os indianos, em algum momento, fizeram uma diáspora, eles saíram da Índia, porque é ponto de debate, mas isso já é documentado, tá bom? Então, eu poderia parar o react aqui pra dizer, olha, o que ele tá falando não tem, não tem base. Apesar dele ter dito que ele se apoia na ciência, que ele busca e tal, isso aqui, esse mapa que a gente tá vendo aí, ele não faz o menor sentido, tá, com relação aos arianos ali, ele fala da raça dos hindus, que fica entre a Índia e o Paquistão, não está correto. A Índia era, tá, o território que hoje é a Índia e o território que é o Paquistão. A Índia Antiga chegou aí, vamos ver aqui o mapa, ó, você tá vendo o Irã? A Índia Antiga chegou a pegar parte do Afeganistão e parte do Irã, né, durante os movimentos, porque a Índia Antiga, ela teve movimentos de expansão, de contração, né, teve um momento que ela tava conquistando territórios, né, porque o que hoje nós chamamos de Índia como uma nação, isso aí não era assim há dois, três mil anos atrás, né, existia um reino tal que expandiu, que encontrava um outro reino aqui embaixo, e aí eles dividiam aquele território, né, mas existia uma continuidade cultural, apesar de serem reinos diferentes, existia uma continuidade cultural, principalmente baseado ou construída em torno dos Vedas. Mas a dita Índia Antiga teve momentos que se expandiu até o Irã, né, englobando parte do Afeganistão, pegava o Nepal, pegava o Tibete, tá, então, o que ele coloca aqui não procede, mas vamos escutar o resto, não vamos encerrar o react por aqui, vamos escutar o resto. Bom, a segunda raça foram os hindus, vieram aqui, ó, entre a Índia e o Paquistão, tá, no rio Hindu, uma raça muito espiritualizada, com muitos conhecimentos, a gente detecta isso hoje pela questão do que a gente tem de herança dos hindus, né, karma, meditação e vai por aí afora. A terceira raça aqui, os egípcios, né, no rio Nilo, ali, vieram com a tecnologia, vieram com avanços maravilhosos, tá, e a última raça aqui, os hebreus, que vieram com uma função também muito legal, muito bacana, que foi de concentrar a crença num Deus único. Incrível esse mapa, então, todas essas quatro raças são de capela. São capelinos, são as quatro raças que vieram pra lá, e eles eram assim lá, o que a gente conhece aqui hoje, é deles que vieram desse jeitinho pra cá, e já vieram tretados, já vieram com rixa. O que a gente vê hoje, essa briga que tá tendo, essas guerras que nós estamos vendo, é desde lá. Caramba. Os caras não se acertaram até hoje. Você percebe que é uma guerra por terra, que é uma guerra por espaço, mas você percebe também que é uma guerra ideológica, de rixa. O pessoal tem bronca, tem ranço, né, e ficam brigando lá, até hoje não se acertaram. Caramba. Isso não condiz com o que a gente observa na realidade material concreta que nos cerca. Não existe evidência de que, por exemplo, os hindus saíram guerreando com, os arianos nem se fala, porque não existe, mas com os hebreus ou com os egípcios. Não existe evidência histórica disso. Se ele tá falando sobre os hebreus e os egípcios, né, que isso é uma treta que vem, né, desde sempre, Isso também não é dessa forma. A gente tem, até hoje, existe dúvidas na academia se houve, de fato, o processo de exílio do povo hebreu pro Egipto, se, de repente, os caras voltaram e ficaram 40 anos no deserto. Existe um debate sobre se isso, de fato, ocorreu ou não, tá? Porque quando a gente fala de uma construção mitológica, a gente não necessariamente está falando com coisas que têm uma base na concretude e na realidade, né? Então, assim, a Bíblia, apesar de ser um texto sagrado pra bilhões de pessoas, ela tem elementos mitológicos, assim como os Vedas têm elementos mitológicos, assim como as Puranas têm elementos mitológicos, tá? Então, o fato da gente ter um apreço, um carinho por esses textos, por eles serem sagrados, não significa que toda narrativa que tá ali tem um fundo ou um embasamento histórico, ok? Então, hoje, na academia, existe aí uma disputa sobre algumas questões que são narradas na Bíblia, principalmente sobre o Antigo Testamento ali. A historicidade de Jesus, isso já nem se questiona tanto porque existem elementos que provam a existência de Jesus fisicamente, tá? Porque até pouco tempo, isso também era um objeto de disputa na academia, tá? Porque não existia evidência histórica concreta, a não ser a própria Bíblia, que falava da figura de Jesus. Mas hoje, o pessoal já é meio que um consenso de que Jesus foi uma pessoa histórica, tá? Tem, inclusive, pessoas na Grécia, tem textos, me foge o nome da pessoa que escreveu o texto na Grécia Antiga, na época em que Jesus estaria vivo, tá? Então, não é um texto posterior, mas na época em que Jesus estava vivo, a pessoa narrou uma história que envolve ali a figura de Jesus, tá? Então, existem evidências históricas que falam, né, que provam que Jesus é uma pessoa de fato. Mas, com relação ao Antigo Testamento, tem ali muita coisa que o pessoal está em disputa na academia, tá? Não tem evidência de que as coisas ocorreram. Por exemplo, uma das coisas que está em disputa na academia é se Jesus nasceu em Belém, ou se ele é de Nazaré. Não se discute a figura de Jesus, mas eles vão pegar o governante romano que é citado na Bíblia, qual a época que esse cara viveu. E aí eles vão fazendo todos os emaranhados de datas, de evidências e tal, para tentar elucidar algumas questões que a Bíblia traz e que não é consenso, tá? Que podem ser apenas uma estruturação mitológica, né? Digamos assim, uma historinha que se inventa para dar suporte a uma determinada visão ou ideologia que se queira deixar como evidência. Então, uma das coisas que a gente sabe que é o cerne, por exemplo, da tradição cristã, é a ideia de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é o Messias. Isso é um núcleo central da nossa, da nossa não, né? Mas é da crença cristã, eu ia falar da nossa crença ocidental, mas não é bem só o ocidente, né? Então, da crença cristã, leva aí a ideia de que Jesus é o Messias e tal. Mas existem também estudos apontando que houve aí uma certa manipulação de textos para formar a ideia de Jesus Messias. Assim como houve também, isso tudo é história até pessoal, não me xinguem aqui, é tudo estudo isso aí. Que existe também esse estudo que mostra como a deificação de Jesus ocorreu, como Jesus se tornou Deus. Tem todo um processo histórico mostrando como isso ocorreu através do que hoje nós chamamos de igreja, tá? Nos primórdios da igreja. Então, quando a gente chega aqui e solta, como o Marco colocou, informações de uma maneira rasa, solta, isso é induzir a quem está escutando a um erro, né? Isso é apelar para o senso comum, porque o senso comum da maioria dos brasileiros, tá? Invariavelmente, é de ver a figura de Jesus como uma figura sagrada, de uma figura de um mestre espiritual, ou de alguém que é elevado, e talvez até ligá-lo com essa presença divina, como filho de Deus e tal. Se você é um cristão, por exemplo, isso vai ser muito mais evidente. Algumas pessoas que não são cristãs podem achar isso um certo exagero, e está tudo certo, tá? O que eu quero dizer aqui é, faz parte do senso comum as pessoas criarem uma identidade com a figura de Jesus. Todas, a maioria das pessoas são simpáticas à figura de Jesus, né? Então, aonde eu quero chegar? Os espiritualistas, de maneira geral, têm utilizado muito desse senso comum, de pontos que são, digamos assim, acessíveis a qualquer pessoa, sem muito discernir, sem muito ponderar, para fazer valer as suas argumentações. Então, o apelo ao senso comum é uma das formas que a maioria dos espiritualistas, infelizmente hoje, principalmente esses que estão participando desses podcasts, têm utilizado para fazer valer os seus pontos. Então, eu só quero que chamem a atenção para isso. Observem como as afirmações que o Marco está colocando, elas são rasas, apesar de terem uma aparência discernida ou fundamentada. Mas, bora lá. Saíram de capela brigados e vieram para cá brigados. Vamos falar do morador de capela mais ilustre, que é o Chico Xavier, né? Que todo mundo fala de capela, que eles vieram lá. Eu queria que você fizesse um apanhado sobre essa história aí do Chico Xavier em capela. Bom, na verdade, a gente tem outros grandes ilustres também, tá? Como Bezerra de Menezes, o próprio Emmanuel, né? Eles vieram e têm uma missão fantástica aqui na Terra hoje, mas é uma espécie também, vamos dizer assim, de um resgate. Porque a dívida que ficou lá em capela foi muito grande. Nós temos informações de que capela, no auge da sua loucura, como nós estamos dizendo, o auge da nossa hoje em dia, chegou em vias de fato numa guerra nuclear. Parecido com aqui agora. É, nós estamos também a ponto disso. E um dos responsáveis, ou alguns dos responsáveis por essa guerra nuclear, foram justamente eles. Emmanuel, Bezerra de Menezes e o Chico. Nossa. Então, você pensa, se hoje a gente faz uma coisa, depois a gente se arrepende, fica com uma dor na consciência, sabe, se falar, poxa, se eu pudesse voltar ao passado, se eu pudesse refazer, se eu pudesse dar um jeito de me responsabilizar, imagina você ser responsável por milhões de mortes. E levar o pessoal hoje em dia à loucura. Da mesma maneira, como nós vivemos hoje grandes líderes governamentais, militares, religiosos, que levam a população a esse estado de medo, esse estado de loucura, de desespero que vive hoje a humanidade, pensa lá em Quirom, vai ser a mesma coisa. Então, teremos Chico Xavieres lá em Quirom, teremos Emmanuel lá em Quirom, resgatando tudo que está sendo feito aqui. O processo não muda muito não, é cíclico. Então, se a gente não quer um resgate desse lá, é bom a gente começar a mudar aqui. E essa mudança tem que ser feita grandemente e rapidamente, porque nós estamos muito atrasados. Ora lá, como é que eu vou abordar isso? Isso faz parte de um sistema de crença. E fazendo parte de um sistema de crença, em certa medida a gente tem que respeitar, mas isso também não me dá, sei lá, eu não posso me furtar e tecer alguns contrapontos aqui. A visão que ele coloca de débito, de que a gente tem dívida, de que os caras vieram para cá para pagar, porque isso é uma visão muito nuclear do espiritismo, nem vou falar do espiritualismo, mas é do espiritismo, e que na prática não funciona muito assim. Se a gente ponderar com carinho o seguinte, eu já dei esses exemplos em outros vídeos, mas vamos lá. Vamos supor que você que está me escutando, a gente teve uma encardenação em conjunto aí, e naquela encardenação você supostamente me fez algum mal. E aí eu desencarno achando que você é uma pessoa terrível, que você precisa pagar pelo que você fez. Só que essa perspectiva de que você me fez algum mal, ela é totalmente minha. De repente, o que aconteceu na realidade concreta dos fatos, não foi nada disso, não foi nada de você me prejudicar. De repente foi a minha interpretação, foi o meu momento psicológico, naquele instante do tempo que fez essa leitura, e blá, blá, blá. E aí eu desencarno com essa sensação de que você é um filho da mãe. Aí, segundo essa dinâmica aí que se passa dentro do espiritismo, você teria que reencarnar comigo, porque você me prejudicou, tá? E mesmo que tenha sido verdade, mesmo que você tenha me prejudicado, vamos supor que você toma consciência e fala caramba, foi mal, fiz, caguei, caguei no meu processo, errei contigo, desculpa aí, tá? Mesmo que você tenha errado, se você tiver um impulso, verdadeiro, sincero, de compreensão daquilo que você fez, você realmente sacar o porquê que você fez uma bobagem, você engendrar um movimento de mudança, não tem porquê você reencarnar comigo para reviver uma situação que só eu estou preso. Então, a natureza, eu gosto de falar dessa forma para não mistificar, a natureza, ela observa exatamente essas características das nossas relações. Quem está com um problema com você, sou eu, você não tem problema comigo. Então, o que a natureza faz? A natureza, ela acaba nos dando a oportunidade de resolver essa sensação de que eu preciso ser, sei lá, vingado, ou a minha dor tem que ser ressarcida de alguma forma, me apresentando modelos emocionais que sejam compatíveis ao estado ou a construção mental que eu criei dessa experiência. Então, eu sou atraído para fatores que representam modelos emocionais. Não é necessário reencarnar diretamente contigo se você está em outra parada, você resolveu, você está num processo que não tem mais liga. Ah, mas foi você que me deu um soco na cara, então você tem que estar comigo porque eu preciso dar um soco na sua cara. Entendeu? Não funciona assim na natureza. O processo encarnatório, ele é um processo muito dinâmico, muito orientado por essas questões de modelos emocionais. A gente é atraído por situações ou para situações que têm uma correspondência emocional ao padrão psíquico e, obviamente, emocional que a gente projeta sobre determinadas experiências que a gente experimentou ou que gostaríamos de experimentar. Em essência, o que norteia os processos encarnatórios são as carências, notadamente, emocionais. Então, quando eu tenho carência emocional, a natureza vai dar um jeito, dá um jeito, maneira de dizer aqui, a natureza vai engendrar processos para que a gente experimente os pulsos emocionais que seriam pertinentes em termos de experiência, de contexto, para nos dar a oportunidade de vivenciar a nossa tal carência através da confrontação dessas experiências, quem sabe amadurecer, quem sabe desfazer alguns nós e enxergar as coisas com mais clareza. Então, a maneira como ele apresentou o processo encarnatório é a maneira nuclear do espiritismo que não é aquilo que acontece de fato no plano astral. Bem atrasado. Bem atrasado. É, porque nós temos uma perspectiva de entrarmos em regeneração em 2057. Não é muito tempo. Falta, relativamente, um tempo bem pequeno para isso. E, até lá, a gente tem que colocar muita barba de molho porque a mudança vibracional do planeta está acontecendo de uma maneira muito acentuada. É só a gente sentir como é que nós estamos e como está a pulsação do planeta que é o que eu falei da ressonância Schurman. Schurman. Que tem a ver com a ressonância do nosso cérebro que vibra na mesma pulsação. 8 hertz. Schurman é 7.83 e a gente, mentalmente, é 8 hertz, está ali. Uma frequência... Vamos lá. A ressonância Schurman foi algo que foi descoberto, sim, por algum cientista que tem o nome, que tinha o nome Schurman. Depois, a pesquisa dele foi continuada por uma outra pessoa que me foge o nome aqui. Então, assim, ele percebeu esses pulsos eletromagnéticos, essa frequência, que tem, como ele disse, acertadamente, 7.83 hertz. Mas o que ele... e a maioria das pessoas que falam dessa tal ressonância Schurman errou, é que o nosso cérebro não está pulsando a 8 hertz. 8 hertz, 7 para 8 hertz, tem uma faixa que equivale às ondas alfa. Essa onda que eu estou utilizando com vocês aqui, que é da vigília, atento, é mais de 20 hertz. É quando a gente está realmente atento, quando a gente está aprendendo, construindo sabedoria, digamos assim, quando a gente está mais consciente ou com graus de atenção elevado, é 30 hertz por aí. Então, não procede, mesmo em termos básicos, científicos, dizer que existe uma correlação entre essa ressonância que, de fato, é mensurável, tal, Schurman, com os estados mentais. O que se fez, essa pessoa que continuou a pesquisa desse Schurman, ele fez essas correlações. Dizer que essas correlações estão ligadas à mudança de comportamento nosso, a mudanças fisiológicas, não é algo que é comprovado ou que foi percebido como uma correlação de fato existente. Não existe isso. Então, toda essa parte que está sendo feita de ligar a ressonância Schurman com o cérebro, com a frequência cerebral, como ele colocou, e atrelando isso a um desenvolvimento espiritual, isso é criação dos espiritualistas. Isso é uma maneira que os espiritualistas têm, de maneira geral, não estou falando só do Marco, eu já tive em algum momento, provavelmente, vocês têm em algum momento, que é uma maneira da gente tentar explicar a realidade com base nesses preceitos entre aspas, bem entre aspas, espirituais. Então, uma outra forma para vocês entenderem isso, tem muita gente falando que falou um monte de bobagem a respeito do que ocorreu, que ainda está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, na época das enchentes, de uma maneira mais contundente, algumas pessoas dizendo que o que aconteceu foi um expurgo, que foi um castigo, que é porque o governador é homossexual, que é porque tem muito terreiro lá no Sul, no Rio Grande do Sul. Então, entende? Os espiritualistas não têm ainda a clareza de que eles tentam utilizar esses elementos ditos espirituais para fazer uma leitura da realidade e que essa leitura da realidade, muitas vezes é feita, não tem o menor sentido, não tem nenhum lastro na percepção da realidade concreta. E é por isso que eu tenho dito a vocês que me acompanham que a realidade material concreta é o que nós mais temos de espiritual para atuar. Porque eu estou tentando trazer para o diálogo essa ideia de que eu preciso aprender a ler a realidade através da própria realidade material concreta. Eu tenho que, sei lá, diminuir essa minha tendência de buscar em elementos figurados espirituais esse tipo de leitura da realidade. Com isso, eu não estou dizendo que não existe uma certa que nós chamamos de sensibilidade espiritual. Existe, mas essa sensibilidade espiritual vai aflorar de verdade quando a gente começar a atuar sobre a realidade material concreta. Eu estou elaborando um vídeo mais denso para falar sobre isso. Mas, vamos lá, sem aprofundar tanto. Eu quero que vocês ponderem, estou trazendo isso para diálogo, a tendência dos espiritualistas é ficar usando o dito espiritual para tentar fazer uma leitura da realidade e se ignora a própria realidade para fazer essa leitura. É um absurdo isso. Então, quando você vê, sei lá, um espiritualista falando que o que aconteceu foi um expurgo, é sinal da transição planetária, vamos olhar a realidade material concreta. O que aconteceu, se a gente for olhar isso, a realidade material concreta, a gente vai ver mais de 500 regulações ambientais que foram retiradas, a gente vai ver negligência com a defesa civil, não foi investido porcaria nenhuma, a gente vai ver um monte de coisinhas que diz que não é porque tem muito terreiro. Vocês entendem onde eu quero chegar? Na hora que a gente começa a observar a realidade material concreta, a gente começa a desconstruir essa visão espiritualista. De novo, não estou aqui negando a sensibilidade, a dita sensibilidade espiritual. O que eu estou tentando trazer para o debate é que essa tal sensibilidade espiritual, ela de fato vai surgir quando a gente começar a olhar a materialidade concreta, porque quando a gente começa a perceber essas contradições que permeiam o contexto que a gente está inserido, aí surge a possibilidade da gente de verdade construir empatia, da gente de verdade construir compaixão, sem essas abstrações que essa visão, entre aspas, espiritual, traz a maioria dos ditos espiritualistas, tá? Então, vou falar menos, vou deixar o Marco concluir aqui. Muito próximo, e vamos chegar a 423 hertz. Aí, cara, se você não tiver uma condição moral, você não aguenta, você estoura, você pira, então tem que dar um app muito rapidamente e enormemente, não só em questão individual, mas uma questão planetária, o mundo tem que mudar e mudar rápido. Vamos mostrar a capela aqui, eu seguro, você pode falar, que eu acho que é bem legal, os mapas incríveis aqui que o Marco Antônio está trazendo para a gente, o Gabriel ali já vai sapientemente colocar aqui para a gente, bem de pertinho. Então, vamos lá, uma coisa muito legal para a gente detectar a capela a olho nu no céu, é achar isso aqui, está vendo essas três aqui em cima? Sim. Essas três aqui em cima são as três marias. Todo mundo vê, né, quando olha para o céu. É, as três marias. Quando você desce sul, você vai achar aqui do lado direito a constelação de gêmeos. Tá. Vindo para a esquerda, tá, chegando ali na constelação de Perseu, no meio do caminho, nós temos aqui a constelação do cocheiro e dentro da constelação do cocheiro, capela. Então, capela tem amarelinho ali, né? Isso, está bem identificado aqui. Está bem identificado ali, em destaque, vocês vão traçando uma linha lá de cima das três marias, vem daqui, desce, acha os gêmeos, vai para lá, vem para cá, acha a capela, seguindo ali a constelação de Perseu. Então, está fácil ali para vocês. Normalmente, a constelação de Órion, ou Orion, cujo as três marias fazem parte, ela é o cinturão desse guerreiro chamado Orion, ou Órion, não sei como se pronuncia, me desculpem. Normalmente, ela fica visível no nosso outono, é a melhor época para ver a constelação em que as três marias estão presentes, que elas são o cinturão do guerreiro. Então, ali ele mostrou onde está a capela. Uma coisa que eu me lembrei aqui, para reforçar essa coisa do espiritualista, está sempre utilizando, de uma certa forma, um apelo ao senso comum, e o senso comum faz com que as pessoas criem identificação, porque o senso comum é permeado das dores mais convencionais, dos anseios mais convencionais, e se você falar para qualquer pessoa, inclusive para você agora, se você se perguntar se você gostaria de estar vivendo nesse planetinho aqui, nas condições que ele está, você vai dizer que não, se você pudesse, você estaria num local em que as condições fossem melhores, porque todos nós, de uma certa forma, estamos conscientes das pressões que a gente está recebendo do contexto que nos cerca. Então, o senso comum nos diz que, olha, se tiver uma possibilidade de mudar, conta comigo. Aí, se essa mudança ainda for amparada em algumas outras coisas que permeiam esse senso comum, melhor ainda, tá? Então, um espiritualista falar de transição planetária, falar de regeneração, tudo isso toca os apelos do senso comum. as pessoas, cristã, cristã ou não, ela vai estar querendo uma mudança, ela vai estar sentindo que as coisas precisam, entre aspas, se purificar, que a gente precisa dar uma ordenada, tá? Se a gente for para um lado mais religioso, a gente vai falar em purificação, a gente vai falar de expurgo, a gente vai falar de débito cármico, tá? Mas nada mais é do que eu ou você, entre aspas, né? As pessoas, os vulgos espirituais, espiritualistas utilizando o senso comum para criar uma pedra de toque para a expressão das suas ideias. Ideias essas que não têm a realidade em si como, como, como é que se diz? Como matéria-prima. Não é a realidade concreta que é a matéria-prima. A matéria-prima desses anseios, dessas construções que esses espiritualistas de maneira geral fazem são as carências, né? são outras coisas que não estão necessariamente representadas na concretude que aquelas pessoas estão experimentando. E aí, no vídeo que eu estou elaborando, eu vou explicar e vou fundamentar isso de uma maneira mais ordenada, tá? Aqui, como exemplo, o que eu queria trazer é, a gente está falando de capelas, lados de capela e blá, blá, blá. Mas tem uma outra vertente de pessoas que falam disso, eu não sei se o Marco vai falar a respeito, que é o tal cinturão de fótons que a gente vai entrar no cinturão de fótons e que aí nós vamos ter um, são as grandes energias que vão purificar. Eu não sei se quando ele fala de que a gente está recebendo muita energia, o Marco aqui, né? Se ele está falando desse cinturão de fótons. Pois bem, cinturão de fótons foi um conceito que foi criado por algum espiritualista em algum momento que fala ali de Alcione como sendo o sol central. Alcione não é a cantora apenas, mas é o nome de uma estrela que fica no que nós chamamos de constelação de Pleiades, tá? Então, observem, o pessoal que curte essa vibe mais espiritual barrofológica vai dizer que os Pleidianos são seres avançados e blá, 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 blá. Logo, portanto, uma estrela que fica naquela constelação deve ser uma estrela fantástica. Se faz essas correlações e aí se diz que Alcione radia um cinturão de fótons e que o nosso sol, como se propaga a ideia de um sol central, supõe-se então que o nosso sol gira, está a girar ao redor de Alcione. Então, vão se propagando essas coisas, essas historinhas, sem a menor clareza da realidade material, por exemplo. A Alcione está num... A gente sabe que a nossa galáxia é uma galáxia em espiral. A Via Láctea é uma galáxia em espiral. A gente sabe que a Alcione está num braço da Via Láctea que não é o mesmo braço do Sistema Solar. Então, só por essa informação, eu quero que vocês ponderem se é possível o nosso sol circundar a Alcione. Imagina as distâncias cósmicas que existem entre o braço de Perseu, que é onde está a Alcione, e o braço onde está o nosso sol falar de cinturão de fotos. Mas se cria todas essas ideias, todas essas coisinhas para quê? Para o espiritualista se sentir confortável na leitura de realidade que ele está tendo. Na verdade, o espiritualista está, assim como o cara que não é espiritualista, recebendo todas as pressões que o contexto traz, ele está tentando fazer a leitura dessa realidade utilizando a dita espiritualidade. Então, ele pega as pressões que ele recebe do contexto de forma socioeconômica, sociopolítica, cultural, religiosa, e ele pega tudo isso aí e ele usa a ferramenta da dita espiritualidade para tentar fazer uma leitura. Dá ruim, dá ruim. Então, por que eu falo que dá ruim? Porque, ponderem comigo, não aceitem goela abaixo o que eu estou colocando. A maioria das pessoas que estão embebidas dessa forma de praticar espiritualidade acabam tendo uma expressão de um carinho, de um amor ou de uma compaixão que também é superficial, que também é caricata. Não estou dizendo que não seja verdadeira. Tem ali, obviamente, um fundo de verdade. Mas, ainda é caricata, ainda é tendenciosa, ainda é um recorte. Eu amo desde que, eu tenho compaixão desde que, eu observo paciência desde que. na medida em que eu e vocês, que a gente vai desconstruindo, por isso que eu falo, olha, nós temos que matar a espiritualidade, que eu estou aqui plagiando o Babadi. O Babadi é que dizia isso, mas eu reproduzo. Esse matar a espiritualidade não é se tornar ateu ou agnóstico, mas é a gente construir essa relação com a realidade material concreta de fato, porque é nessa relação direta, menos permeada de abstrações, de alienações, é que a gente vai começar a perceber as contradições que permeiam a nossa estruturação e, através do enfrentamento dessas contradições, é que a gente vai conseguir, de fato, se sentir mais ligado ao outro, verdadeiramente ligado ao outro, compassivo ou, de uma certa forma, mais empático e não apenas simpático, tá? Então, ponderem sobre isso, por favor, e vamos voltar aqui ao vídeo. Uma pessoa do interior bateu uma foto no telescópio e me mandou. Caramba. Coisa mais linda. Depois você manda pra gente. Mando, mando. Ele mostrou a capela mesmo. Mostrou a capela mesmo. Coisa mais linda. Incrível. Que loucura. Assim, isso ainda não é aceito cientificamente. Capela? É. Capela é? Capela é. Capela é. Não, não, capela é, mas eu tô falando dessa história de que vieram pra lá e tal. Mas assim, há uma grandiosa chance dessa história ter 99% de chance. Então, é a que tá, né? É ficção pra quem não quer entender e não quer enxergar. É real pra quem já tem a mente aberta. Você quer ver? Tem uma história do Chico, muito legal e bacana, no Caminho da Luz, que foi escrito em 39, na verdade foi escrito em 38, publicado em 39. em 39, 1939, o Chico fala em Caminho da Luz sobre essa primeira raça que a gente mostrou, os arianos, nas montanhas do Pami, ok? Na década de 40, foi um alvoroço, porque o pessoal falou, você tá louco, falando que o Chico tava louco, porque ninguém nunca tinha achado nada nas montanhas do Pami, ok? Não havia vestígio, não havia nada, isso é uma viagem de um maluco, de um doido e tal, ok? Eita, 2007, ou seja, 60, 70, não, 2017, desculpa, 2017, a ONU e os arqueólogos, tudo, descobriram vestígio, vestígios de uma das primeiras civilizações humanas, humanas, aonde? Nas montanhas do Pami, virou um sítio arqueológico de uma importância tal, que eles deram o nome de sítio promo urbi, ou seja, a primeira civilização urbana virou isso patrimônio histórico, os caras precisaram só, não, é verdade, foi em 2007, não foi em 2017, 2007, eles precisaram de 80 anos para comprovar uma coisa que o Chico falou lá atrás, sem ser arqueólogo, sem ser historiador, sem ser cientista, então é, cara, os indícios estão todos aí, as informações... Bora lá, o fato dos arqueólogos terem achado não significa que há uma correlação entre aquilo que o Chico falou e o que foi descoberto, tá? Há a possibilidade de essa ligação existir? Pode haver, mas não há como a gente inferir uma relação direta sobre as duas coisas, não há como inferir isso. Eu vou até pesquisar depois, não, peraí, deixa eu fazer, como é que é o nome, deixa eu voltar aqui e escutar direitinho o que ele falou, vou pesquisar agora, pessoal, peraí. os caras precisaram só... Não, é verdade, foi em 2007, foi em 2017, não. Sete. Virou um sítio arqueológico de uma importância tal que eles deram o nome de sítio Promo Urbi, ou seja, o primeiro civilização urbana virou isso patrimônio histórico. Eu vou procurar aqui, deixa eu fazer uma pesquisa rápida no Google aqui. Tá... Não houve resposta do Google, deixa eu colocar aqui, deixa eu tentar em inglês. Também não, não achei. Nada em inglês também. Sei lá, pode ser só uma falha minha de estar procurando aqui de uma maneira muito rápida, né? Mas eu não achei nada disso, mas eu vou procurar e qualquer coisa eu faço uma edição aqui e adiciono mais informações ou coloco aí nos comentários a respeito, tá? Mas, para deixar claro, o fato da gente achar um indício civilizatório não significa que eram os arianos, tá? Não significa que eram os arianos como o Chico colocou. São coisas completamente diferentes. E a gente tende, como espiritualista, como alguém que é apaixonado, a gente tende a fazer o que... A gente tende a ressignificar as informações para fazer com que o nosso ponto tenha uma certa valia, tá? Então, eu, em algum momento, devo fazer isso e todos nós fazemos isso e a gente tem que ficar esperto para que isso não ocorra. Os caras precisaram só... Não, é verdade, foi em 2007. Foi em 2017, não. Sete. Em 2007. Eles precisaram de 80 anos para comprovar uma coisa que o Chico falou lá atrás. Sem ser arqueólogo, sem ser historiador, sem ser cientista. Então, é. Cara, os indícios estão todos aí. As informações estão todas aí. Tem muita gente hoje falando que a coisa da ressonância Schurman é loucura, que a coisa da ressonância Schurman não procede e tal. Só que o Otto Schurman, que é quem descobriu isso... Lembre-se, indício não é prova, tá? São coisas diferentes. Em 1952, ele foi substituído por um outro cientista, que é o Niken Killing. Daqui a pouco eu vejo o nome direitinho dele aqui. Ele continuou os estudos do Schurman comparando medições com o eletrocefalograma e as ondas alfa, teta, gama no cérebro humano. Desde 50 e pouco já tem isso. Estudos falando sobre isso. Só que é tal coisa, né? Dá credibilidade isso? Vai fazer a humanidade sair da minha mão? Então, não quero que isso seja divulgado. Não vamos alertar ninguém porque um povo pensativo é um povo menos dominado, menos manobrável. Tá, vamos lá. Vocês conseguem perceber que quando a gente utiliza o senso comum para reafirmar as nossas posições, uma das maneiras que a gente utiliza para se proteger nessa experiência é a de um inimigo, de um mau valdão. a gente vai ter que colocar um inimigo ou um malvadão aí para dar segurança à nossa narrativa. Então, ou é o governo oculto, ou é a Big Pharma que não quer que a gente saiba, ou é a ideia de que precisamos deixar o povo dessa forma porque um povo não metrado é mais facilmente dominado. não que isso seja mentira, mas assim, o que eu quero colocar é quem usa o senso comum vai sempre utilizar de um elemento de perseguição, de um elemento, de um inimigo oculto que só eles sabem, né, que está atuando para dar sustentação às suas falas, tudo bem? Ponderem sobre isso e, de minha parte, aqui eu vou ser bem sincero com vocês, essa narrativa que fala dos exilados de Capela, ou da Capela, da Estrela Capela, como ela tem sido apresentada, tem muito mais fantasia do que fato, tá? Eu não confesso a vocês que eu não vi, eu não sei qual é a visão do Chico sobre isso, no sentido de eu não li nenhum livro do Chico que, na verdade, que ele psicografou a respeito, então eu não sei se essa é a visão que o próprio Chico compartilha, mas é muito provável que, a partir de uma informação que ele deu, histórias foram sendo criadas, explicações foram sendo dadas e a coisa acaba chegando no nível que está, tá? A gente está vivendo um momento espiritual muito complicado, quando eu digo momento espiritual muito complicado, eu não estou falando de bem contra o mal, nada disso, estou falando da nossa relação com essa tal espiritualidade, em que a gente vai ter várias informações conflitantes, pessoas que falam sobre o mesmo assunto, informações que são contraditórias, e aí cada uma vai dizer que o outro lado é que não está evoluído, as evidências estão aí, só não enxerga quem não quer ver, então a gente precisa ter mais calma, mais discernimento para escutar esse tipo de diálogo e sempre ponderar sobre de qual local nós estamos escutando o que está sendo propagado e de qual local a pessoa está falando aquilo que ela está falando. Em outras palavras, eu preciso ter um pouco mais de clareza sobre o que me constitui como a sensação de ser, o que constitui aquilo que eu usei como ferramenta para formar a minha tal personalidade, o que dentro de mim, o que nos meus conteúdos são conteúdos que se originaram de uma relação mais direta com a realidade e o que é achismo, o que é crença, o que é assimilação, o que é cultura, o que é os parâmetros morais, o que é alienação, abstração, que eu estou achando que sou eu, que eu estou identificado e construindo a ideia de que sou eu. Na medida em que eu começo a ter um pouco mais de clareza o que constitui as minhas lentes, aí eu posso fazer de uma maneira um pouco mais discernida uma leitura daquilo que está sendo propagado, compartilhado. Da mesma maneira, eu posso tentar construir um perfil mais, digamos, histórico da pessoa que está falando. O que ela tem como base cultural, o que ela tem como experiência de contexto, de onde ela está constituída para falar da forma como ela está falando. Aí a gente consegue ter uma experiência um pouco mais espiritual de fato, um pouco menos viajante na maionese. Então, eu agradeço a vocês que ficaram comigo até agora e espero que a gente se encontre num próximo momento. Não esqueça aí de deixar o seu like, de se inscrever se você não é inscrito. Cerca de 40% das pessoas que passam aqui no canal, que assistem os vídeos, não são inscritos. Então, considera a possibilidade de se inscrever aí, ajuda o canal a crescer. comenta aí as suas dúvidas, sugestões, faça as suas críticas também. Muito obrigado e até a próxima. E aí 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 E aí